Oi, oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, seguinte! O vídeo de hoje é mais uma sequência do desafio da semana. Pra quem não sabe, essa semana tem um desafio aqui no canal todo dia. E, seguinte, eu decidi me arriscar e perguntar pra vocês lá no Instagram, se você ainda não me segue, me segue lá, como eu deveria desenhar. Eu fiz poucas perguntas e eu confesso que eu fiz essas perguntas já fazem algum tempo, mas esse vídeo deu um pouquinho errado no começo. Então, eu comecei pela seguinte pergunta. Vocês preferem croquis masculino ou feminino? E a grande maioria me respondeu feminino. Eu já imaginava, confesso pra vocês também, porque o feminino é o mais utilizado. Aí eu perguntei, vocês preferem croquis estilizado ou croquis normal, né? Aquele padrão que a gente tá acostumado a desenhar aqui no canal e também venceu o estilizado e eu confesso que eu também já sabia, porque eu sei que vocês gostam bastante desses croquis diferenciados. Então, eu comecei a esboçar o meu croquis. Eu decidi fazer ele cabeçudinho. Depois vocês vão ver que ele ficou até com um aspecto um pouco elfo. Não sei, estava na brisa nesse dia e, sei lá, gostei desse estilinho. Acho que quero fazer mais. E eu decidi fazer uma perninha ali torta, uma coisa um pouco mais estilosinha e tal. Aí, fiz um corpinho um pouquinho menor, como vocês podem ver. Também fora do padrão na altura, porque ele tá um pouco mais reduzido. As pernas não estão tão alongadas, o tronco tá um pouco maior. Enfim, gente, eu fui fazendo no olhômetro mesmo. Vocês podem ver que eu apago, volto, apago de novo, porque eu fui fazendo ali no olhômetro pra sair um croquis estilizado mesmo, pra não ter padrão, né? Pra não ficar dentro daquele padrão. Fiz ela com a mãozinha ali na cinturinha e a outra ali atrás do corpo. E, gente, o seguinte, aí fui lá perguntar pra vocês se vocês preferiam o quê? O que vocês preferiam? Vocês preferiam croquis de verão ou de inverno? Lógico que a gente tem outras editações do ano aí, mas eu fiz só essas duas. E vocês preferem inverno, o que eu amei, porque eu também prefiro inverno. Então, eu decidi que eu ia fazer esse croquis bem colorido. Aí eu pensei, poxa, colorido, eu vou fazer um poncho pra ela, né? Porque nada mais invernal do que um poncho. E eu poderia ali brincar com as cores no poncho. Então, eu fiz todo o desenho e depois eu vim contornando com a caneta Nankin, que vocês sabem que eu gosto desse acabamento. Fiz também uma toquinha, como vocês podem ver. Pro rosto dela, gente, eu decidi manter a minha assinatura, que é esses cílios, né? Esticado. Mas eu fiz os detalhes do rostinho dela assim, ali. Depois vocês vão ver que eu pinto os detalhes com bastante cuidado pra parecer um rostinho feminino mesmo. Então, olha só. Pra pintar, eu vou usar como base a minha caneta Copic. Vou pintar toda a base desse rosto, a base das partes do corpo que apareceu, que nesse croquis é pouco. E venho com os lápis de cor. Esse que eu estou usando agora é o canela. Vou dar todo o sombreamento que eu preciso pra esse rosto, que é no côncavo, no nariz, ali na parte do contorno do rosto. E finalizo com o café fuerte, só contornando esse rostinho. Eu não queria escurecer ele demais, então eu só dou uma contornada superficial. Passo a Copic de novo pra espalhar esse granulado que o lápis deixa. Vou pintar a sobrancelha e eu venho, gente, com uma caneta Estabilo Marrom, fazendo umas sardinhas nela e ali o côncavo eu deixo mais marcado. Perguntei se vocês queriam croquis moreno ou croquis loiro e vocês me disseram moreno, mas aí, gente, eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu passei esse marrom e ele ficou meio ruivo, o que super combinou com o lado elfo da nossa menininha, porque ali lembra Irlanda, vocês sabem que eu já morei na Irlanda, não sei, estava meio inspirada. Então eu vim depois escurecendo um pouquinho, mas acabou que ele ficou bem ruivo, mas o intuito era que ficasse um castanho escuro, não tão ruivo. Mas eu gostei, espero que vocês tenham gostado também, e que não tenha sido muita roubalheira da minha parte neste minuto. Vou pintar, então, vai ter agora, gente, assim, um choque de rosa. Vocês vão ver que eu exagerei um pouco no rosa, mas eu estava empolgada nesse dia, como já disse várias vezes aqui nesse vídeo. E eu fiz também umas franjinhas ali no poncho dela pra ficar mais estilosinho. Pintei de rosinha, um rosa aí mediano, né, nem é tão claro, nem tão escuro. E agora, pra fazer o poncho, eu vou dar tonalidade de rosa. Então é rosa, esse outro rosa, que parece um roxo, mas não é, gente. Ele é um rosa terroso, né? Terroso? Que fala... Ai, não sei se é essa palavra, mas ele é um rosa mais fechado. Uso a caneta fosca pra fazer alguns detalhes e faço alguns detalhes no poncho também, pra ficar bonitão. Vou pintar a calça dela de preto, porque como vocês podem ver ali na parte da blusa, a parte de baixo do corpo, eu decidi dar uma base preta, como se fosse aquelas roupas de inverno mesmo, aquelas sobrecamadas que a gente costuma usar. E vou pintar a bota dela. Gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos desafios. Não se esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal, é muito importante. Compartilha nas suas redes sociais também pra que a gente cresça mais e mais. Um beijo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!